Olá! Seja bem-vindo aqui na BAM TV, mais um capítulo de Produção e Performance. Hoje vou mostrar para vocês um dispositivo Max for Life chamado AutoBeat, da K Devices. Bom, eu vou mostrar hoje para vocês uma ferramenta bem legal do Max for Life que se chama AutoBeat. AutoBeat é uma ferramenta da marca K Devices, que vocês estão vendo aqui, que é uma marca bem legal, que eles já fazem vários dispositivos há um tempo atrás, que eu gosto muito e levam o desempenho do Ableton a um nível superior. Eles têm sequenciadores, eles têm ferramentas de automação, ferramentas para trabalhar slides nas mostras de sample e tudo mais, e são ferramentas bem criativas e eu acho que vale a pena dar uma olhada aqui na marca K Devices, ferramentas de Max for Life bem legal. Então, essa que eu vou mostrar para vocês é uma ferramenta chamada AutoBeat. O que essa ferramenta faz? Essa ferramenta é um sequenciador que tem oito golpes, como vocês veem aqui, e que normalmente se usa para sequenciar um drum rack. Eu tenho aqui um drum rack carregado, que vocês já estão vendo aqui, com kicks, raio, caixa e tudo mais, e AutoBeat já está diretamente, eu o coloco na frente desse drum rack e eu tenho a capacidade de controlar ele. Só que o AutoBeat tem uma forma de funcionar bastante legal, bastante diferente, muito aleatória, então acaba sendo uma ferramenta bem criativa. O que ele faz? Como vocês veem, ele tem uma barrinha aqui que eu consigo colocar, digamos, um nível de probabilidade, ele se baseia em uma probabilidade de controle desses golpes de batera. No caso, eu vou colocar aqui agora um som, estou fazendo aqui uma sequência, dominando esse drum rack, e esses tamanhos aqui da barra que eu estou subindo do controle do kick, ele me disse a probabilidade de que esse golpe apareça, né? Então, obviamente, como eu estou no máximo, o kick agora está se reproduzindo cada vez que chega nesse momento, né? Os Hi-Hat, por exemplo, como vocês veem, eles ficam muito mais aleatórios, né? Porque eu estou reproduzindo ele no nível de probabilidade, então o que está mais alto, ele vai se reproduzir mais vezes que o que está mais baixo, então acaba sendo uma ferramenta bem aleatória, bem legal para quem quer colocar isso, um pouco de movimento, digamos, nos golpes de batera, e dar um pouco de aleatoriedade na música, né? Porque sempre fica bem legal, né? O que o plugin oferece é a quantização do sequenciador, né? Que vocês podem colocar aqui a resolução musical, né? Se ele está em 1,16, ou ele está em 1,32, ou ele está em 1,8, né? Que seria a velocidade com que esse sequenciador está se reproduzindo. Eu vou deixar ele em 1,16, né? Que é o tamanho que estava. Aí eu posso também controlar a duração, né? Os passos que esse, digamos, cada passo vai ter, a duração de cada passo, né? Que eu posso colocar maior ou menor, né? A duração dos passos. Eu posso colocar o número de passos e offset, né? Que seria mais ou menos, digamos, uma aleatorização de quando é que começa e em que momento que começa esse sequenciador, né? Então, acaba sendo uma ferramenta que pode chegar a ser bem louca e se controlar a mão, ela é bem, pode ser bastante criativa, né? Aqui, na direita do plugin, eu tenho uma ferramenta bem legal, né? Que me deixa trabalhar o que seria uma espécie de momento, né? Interno dentro da sequência, né? Então, se controlamos esse autobit com uma controladora, por exemplo, o Ableton Push, qualquer controladora MIDI, acaba sendo bem criativo também, sobretudo para tocar ao vivo, né? Se eu coloco, por exemplo, isso aqui, no momento que deu um fill, é como uma espécie de momento interno que a gente tem de qualquer golpe que a gente esteja usando. Então, é como uma espécie de momento que nós soltamos através desse botão, que podemos mapear no MIDI, né? Sem nenhum problema. E ele fica bem legal, sobretudo para fazer pausas, estamos tocando ao vivo, uma coisa bastante legal. Então, isso é uma função que eu gosto muito do autobit. E depois aqui, ele tem uns parâmetros, assim, de automatização e todo, digamos, como podemos, digamos, aleatorizar qualquer tipo de golpe. E aqui podemos escolher quantos golpes que podemos aleatorizar. Ok. Uma das funções também bastante legais desse autobit é que quando eu já consigo fazer uma sequência completa, por exemplo, eu vou fazer aqui alguma percussão. Vou colocar aqui um clépezinho. E uma vez que eu goste da sequência que a gente já está fazendo, aqui no Store Clip eu tenho 1, 2, 4 e 8, que seria o tamanho em compassos dessa sequência que eu estou fazendo, que eu posso depois exportar no MIDI para trabalhar com ela. aqui eu coloquei 4, então, ele me exporta um clipe de tamanho de 4 compassos. Está vendo? Isso aqui já é a sequência que eu acabei de fazer. Então, acaba sendo bem legal, bem prático para depois eu trabalhar esse clipe e montar a minha música aqui na vista do arrangement. Eu posso depois já fazer assim, exportar isso aqui e diretamente ir montando aqui a minha música com todas as sequências que eu vou fazendo. Então, autobit é uma ferramenta bem legal para quem quer sequenciar através de uma ferramenta diferente do que seria criar o meu próprio clipe sequenciado daqui, né? Que às vezes acaba sendo um pouco chato, né? E é uma ferramenta bem criativa, é uma ferramenta que tem exportação de MIDI que vale a pena conferir e é uma ferramenta que está em um valor bastante, não sei, acessível, né? 29 euros. E, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta e que dêem uma olhada na marca K-Devices porque é uma marca que eu acho bem interessante e para quem usa a Everton é uma marca que pode levar o desempenho bastante do programa. Bom, eu vou estar disponível para vocês no e-mail que aparecer na tela para qualquer pergunta, sugerência ou qualquer coisa que vocês tenham sobre autobit, qualquer coisa que queiram me perguntar. Até a próxima. Beijos e abraços. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho